Você vê os governos ensaiando alguma coisa? Fica lá, Ricardo. Pois é, complicado. Acredito que não. Aqui em Brusque, nós temos aqui uma cidade em torno, mais ou menos, 135 mil habitantes. Então, capital da malha, muitas tinturarias e tudo mais. O jornal aqui, o principal jornal, fez uma pesquisa para avaliar o esgoto sanitário da cidade. Então, na pesquisa deu aproximadamente, não os números exatos, assim que eu me lembro, 10% disse que é ótimo, 50% disse que é bom, 20% disse que é ruim. Nós não temos esgoto sanitário. Vai tudo para o rio. E o pessoal dizendo que é bom, que é ótimo e tal, e nós não temos. Tu vê aí pelo desconhecimento. Aí o jornal traz no final, não, nós não temos. E as pessoas avaliaram como bom, ruim, ótimo e tal, e nós não temos. Vai tudo para o nosso rio, que é, então, eu vejo a Tâmina aí, muito triste, que a pesquisa é o rio Itajaí-Mirim, que é o nosso rio da cidade aqui. Enfim, essa é uma realidade. Mas eu gostaria de trazer, falando do governo, e gostaria de fazer aqui uma crítica ao nosso governo. Então, me preocupa muito quando temos um presidente que, enquanto deputado, recebeu uma multa lá de um funcionário, porque estava pescando em local indevido, e aí, quando ele assume a presidência, ele, segundo o noticiário, a imprensa nosso, foi, demitiu o funcionário. Um ministro do Meio Ambiente, até então, o Ricardo Salles, que era ex-ministro, facilitando a venda de madeira ilegal, a liberação, e fazendo, que faz todo um discurso de apoio, incentivando os mineiros a invadir terras indígenas, para a exploração de ouro, e tudo mais. Então, isso aí me deixa extremamente preocupado, assim, no nosso país, esse despreparo total. Aquelas lá, como é que é lá que, ah, me fugiu, não é Sobradinho, eu ia falar Sobradinho, mas não é, né? Brumadinho. Sobradinho é porque o... Brumadinho. Brumadinho. Então, tudo isso aí, e tu não vê, né, uma legislação séria, um Congresso Nacional debatendo isso de forma séria, trazendo a comunidade para debater isso. Então, fico muito preocupado, muito triste com isso. Um governo que não se importa aí com o meio ambiente, começou a fazer umas falas em razão da pressão internacional, né? Então, isso me deixa preocupado. Bom, enfim, era isso aí, só para trazer aí... Acho que não estão preparados, há muito projeto, planejamento, mas muita pouca coisa acontecendo. Acho que tem acontecendo, sim, mas muito pouca coisa que realmente faça a diferença. Era isso aí. Ok, obrigado. Vou passar aqui, Glorinaldo. Glorinaldo, eu vou colocar uma questão aqui que vai surgir aqui. E aí você fica à vontade, se quiser comentar, além do que já está posto aqui. o índio se perdendo na mata. É um pouco do que a Tami levantou ali, o homem da mata, o índio. Houve um caso, não sei se foi em Minas Gerais, o cara ligando para o corpo de bombeiro para resgatá-lo, porque ele estava perdido. Então, se o índio está perdido, o que dizer do homem urbano? O que dizer do... Enfim. Glorinaldo, portanto, as suas considerações aí. Estamos preparados? Você vê a ação do governo? Você que é o homem do pensar, do planejamento. Estamos nos preparando, nos direcionando para o enfrentamento das alterações climáticas? Só que eu queria comentar rapidamente o que o Ricardo falou. Se Brusque for realmente saneada, Ricardo, a capacidade de irrigação, desse efluente, naturalmente, pós-tratado, que o efluente, quando ele sai da estação, ele já pode ser dispensado num corpo hídrico, porque ele está segundo as normas do Conama. Mas, para fins agrícolas, no meu caso, eu faria um pós-tratamento nele. Como faz, por exemplo, Israel. Então, a capacidade irrigável, o potencial irrigável de sua cidade, Brusque, é de mil hectares. para você ter ideia, com 40 hectares de sorgo forrageiro, eu consigo confinar mil vacas de leite. Ou seja, no barato aí, eu teria 10 mil litros de leite diário para o consumo de Brusque. Você vê a vantagem do reuso. Sobre o que a nossa colega Tamley falou, eu só queria acrescentar o seguinte, as pontes caem por dois motivos. É por solapamento da base, ou seja, recalque de fundação. Ou então, você tem a percolação de água na viga, levando o oxigênio para o ferro, oxidando, porque a viga não cai, porque o ferro não oxida. Mas a penetração de água, ou seja, o cara não cuida da infiltração. Não existe a manutenção preventiva. A água percolando na viga, oxida o ferro, que se fragiliza, e a ponte cai. Mas, continuando aqui, eu queria deixar um conceito, já que nós estamos falando de meio ambiente, deixar o conceito de sustentabilidade, porque isso é muito importante a gente ter presente. O que é a sustentabilidade? Em síntese, seria o seguinte, primeiro, entender a floresta, a floresta não é um santuário, ela não é algo intocável, ela existe para servir o homem. Como? Mas servir dentro de uma taxa de sustentabilidade. O que significa isso? Eu tenho que usar os recursos da floresta numa taxa de uso tal que seja compatível com a sua capacidade de repor. Por exemplo, depois desse projeto de reuso, eu vou me envolver num projeto de exploração de mogno na Amazônia. Olha que coisa interessante, você pode usar balões, porque o uso da floresta é como se você cortasse o cabelo. Nós cortamos o cabelo, então o excesso de madeira produzida que a floresta descarta tem que ser para uso humano. Eu não posso, não é intocável. Então, como seria esse projeto? Um balão pegaria um mogno e suspenderia esse mogno. Quando você faz isso, as sementes de mogno que caíram geram vários mognozinhos lá embaixo que estão sombreados. Se você retira árvore-mãe naturalmente madura, os mognos que estão embaixo afloram e se desenvolvem. Está certo? Então, é uma questão também de usar com inteligência. Finalmente, quanto à questão dos governos, existe um problema muito sério que eu gostaria de atuar nas causas. O que significa isso? Significa o seguinte, deve, tem que insistir nas leis para que os sistemas produtivos incorporem ou seja, internalizem os seus custos de produção. Porque eles não estão fazendo isso. O que eles estão fazendo? Eles não internalizam os custos de produção. O que eles fazem? Transferem isso para a sociedade. Eu tenho um exemplo que é a questão do conceito de uma batedoura. O que ele faz? Ele pega o efluente do abatedouro e lança diretamente no rio. O que ele está fazendo? Ele está transferindo em vez de ele tratar esse efluente, que gera custos. Ele não incorre nesses custos porque prejudica seu louco. O que ele faz? Ele transfere para a sociedade. De que forma? Lança esse efluente no rio. As comunidades ajuzantes vão receber uma água agora poluída. A prefeitura vai ter que gastar pesado na limpeza dessa água e como já vimos aqui, estamos lhe falando, existe, não é 100% essa limpeza, esse tratamento, sempre sobra regorresito que está causando doença nas pessoas e além disso você tem propagação de doenças porque essa água está se fluindo e causando doenças às pessoas que novamente são perdas econômicas, ausência ao trabalho, diarreias, etc, etc. Então, antes de dizer se nós estamos preparados, é dizer o seguinte, qual é o remédio para isso? É que o governo faça leis do nosso Congresso que obriguem as pessoas a internalizar os seus custos de produção. A China, por exemplo, ela não internaliza. Existem hoje cidades na China que são tão poluídas como era Cobatão. Agora, o que está acontecendo? Ou seja, as firmas lucram, mas o custo social desse processo de industrialização é gravíssimo porque o cara não computa nesse lucro, nessa visão de lucro, os custos chamados custos sociais. É isso que você tem que fazer. Todo gestor público tem que levar em conta o chamado superávit social. Eu tenho que calcular os custos, a receita que eu posso obter, por exemplo, a China exportando, mas quais são os seus custos sociais? Isso ela não faz. E nós estamos aqui comprando a China e favorecendo esse desrespeito ao meio ambiente, a salários baixos e etc. Finalmente, eu queria dizer para a Nádia e o nosso amigo Julimar não se preocupar com a questão do controle de... o controle... Natalidade. O controle de... Populacional. 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 Porque, naturalmente, por uma questão até de educação, isso vem caindo. E também, por uma questão do que eu já acabei de falar, isso é uma posição roubesiana, ou seja, aquilo que me incomoda eu tento eliminar. Não, não é isso. Por educação, as pessoas, naturalmente, vão tender a isso. A interferência da China no controle de natalidade foi simplesmente desastrosa, não recomendável. Eles estão com um problema seríssimo com isso. Então, é preciso tomar cuidado. Então, é melhor você não adotar essa atitude roubesiana de eliminar o que me incomoda, cuidado com isso. E partir para uma questão educacional. Essa é a questão. E vamos ver se o meu projeto lá de Amazonas também vai fluir. Porque eu acho fantástico você ter que pegar o mognozinho, os outros vão nascer e você está tirando da floresta como se estivesse cortando o cabelo. Não é isso? Obrigado. Gabriel Lournaldo, Mirtz. Olha, essa questão de controle populacional é extremamente delicado. Como Lournaldo falou agora, a China teve problemas seríssimos, está tendo problemas seríssimos por conta disso, por conta do controle. O que nós vemos de forma global, e eu até coloquei aqui um link no YouTube em relação a isso, as populações dos países ricos, eles reduziram sua família. Hoje em dia, você vai ver na Europa, você vai ver no Canadá, você vai ver em vários lugares, as famílias reduzidíssimas. Tem pai, mãe e um filho só. A taxa deles entre Europa, Canadá, Estados Unidos, está variando de 1.1. Para uma sociedade se manter, ela tem que ter pelo menos 3 a 4. E a Europa e Estados Unidos está 1.1, é a média. É a média. O mundo muçulmano já está em 8.8. Ô, Mirtz, eu ouvi uma frase que dizia visite a Itália antes que os italianos acabem. Exato. A população idosa da Itália está uma coisa assim fora de série, passou do normal. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. No Brasil, a gente vê isso também. As famílias ricas, elas têm uma família reduzidíssima. E as famílias paupérrimas têm famílias extraordinariamente grandes. Não era na realidade da minha época. Na minha época, meu pai e minha mãe tiveram nove filhos. Mas, na época que eu nasci, era comum haver famílias grandes. Hoje, não é mais. Primeiro, porque não tem a menor condição financeira de ter muitos filhos. E, segundo, porque para você manter essas pessoas, educá-las corretamente, dar condições melhores de vida, você não tem condições de dar. Então, é muito delicada essa questão de você mexer na redução populacional. eu fiz um levantamento número de idosos no mundo assim, está uma coisa assim, bem alta. Outra coisa, outra questão. Então, ele falou muito bem, a gente não está nem fazendo coisas básicas. Calcule você pensar nas coisas mais sutis, nas coisas mais elaboradas. E aí entra a história das escolas. Eu funcionei muito tempo ministrando palestras sobre matriz de energia limpa para as crianças, voluntariamente, sem custo nenhum, como voluntária mesmo. As pessoas sabiam que eu fazia trabalhos transdisciplinares e me convidavam para fazer módulos nas escolas. E eu fui, eu vou, vou arrumar um tempo, comecei a arrumar meu tempo para fazer isso. Eu fiz um bom tempo. falando sobre matas, falando sobre matriz de energia limpa, falando sobre a parte de reciclagem, falando a parte de como você ajeitar a mochila, como você não está desperdiçando o que você tem para você zelar pelo que você tem. Então, assim, esse trabalho de voluntário, muita gente está fazendo, mas ainda é pouco. É pouco. E enquanto o Brasil, por exemplo, a gente tem um nível de desigualdade fenomenal, sabe, fenomenal, assim, não tem o que dizer. Você não tem como comparar alguém que está nas palafitas lá no Amazonas com um camarada que está numa cidade desenvolvida. Não tem a menor comparação. E tem também a questão do consumo consciente. Tem muita gente que acha que você tem ter um iPhone, ter um iPad, isso é você ter um nível de consumo muito bom e não é. Isso não vai dizer o nível de consciência da pessoa de jeito nenhum, vai dizer o nível financeiro e não o nível de consciência. Então, são coisas assim bem diferentes que a gente tem que lidar. A questão da carne. Eu me abstive de comer carne em dois períodos da minha vida que somados deu 30 anos. 31, 31 anos e pouco. Voltei a comer carne porque eu tenho um problema, porque meu sangue é negativo, recessivos negativos, meu sangue é totalmente puro. Eu comecei a ter problemas de pele e problemas de tendões, dores nos tendões. Então, eu botava o pé no chão e doía até o fio do cabelo. E isso era a falta das enzimas que só a carne bovina tem. E para o meu sangue, que é um dos sangues difíceis e raros, menos de 3% da população do mundo inteiro reunindo brancos, pretos e amarelos é do meu sangue. O tipo do meu sangue é puro. Não tem nada. O meu sangue não tem nada. Não chega a ser o sangue de ouro, porque o sangue de ouro parece que é menos de 10 pessoas no mundo. O meu, juntando todas as populações, dá menos de 3%, dá 2,1%. Se for para as pessoas brancas, dá 1,2%, 1,3%. Então, o A negativo com todos os recessivos negativos é bem difícil de você encontrar. Então, eu precisei de voltar a comer carne, porque senão eu não conseguiria mais andar. Tantas dores que eu tinha nas articulações e nos nervos e nos tendões que eu me rendi. Eu me rendi a isso. Então, na Europa, o que está acontecendo hoje em relação à carne é o seguinte, tem a carne bio e a carne de confinamento. Eu até falei isso da outra vez que eu conversei com vocês. a carne de confinamento, eles estão botando injeções de hormônio violentas e eles vivem num espaço exíguo, que é uma coisa altamente desumana, altamente dolorosa para os animais. Então, o que eles estão evitando na Europa não é deixar de comer carne, é comer a carne bio, ou seja, a carne natural, onde os animais estão soltos. e não aquelas coisas assim que são fabricadas, como a gente tem as galinhas de granja que são injetadas tanto hormônio que está prejudicando o próprio ser humano quando está de hormônio. Os homens aumentando os seios e tendo problemas de hormônio por conta disso, alguns até de infertilidade por conta disso. Então, é essa questão que a gente tem que ver. Então, tem que ter equilíbrio em tudo, tem que ter equilíbrio em todas as coisas. E aí, a gente entra na questão da educação, na questão da consciência. Em relação a políticas públicas, a gente tem que ter o levantamento das vulnerabilidades, o levantamento das potencialidades, da economia global, regional e local. Então, e a maioria dos governos não fazem isso. Não fazem isso. Porque, baseado nesses levantamentos, é que eles podem fazer uma coisa chamada de planejamento de longa duração, que a gente vai abraçar há mais ou menos uns 20 anos para frente, e é possível fazer isso, o governo da Paraíba já fez, em uma ocasião, e a gente teve um planejamento de mais ou menos 20 anos, e baseado nesse planejamento é que a gente foi construir plano plurianual, que são quatro anos, e que depois se desdobram em cada exercício. E aí, a gente pega todas essas problemáticas e todas essas potencialidades e transforma em pilares. Então, a gente levanta os problemas e os pilares. E daí, a gente levanta uma coisa chamada política pública, que é uma coisa massificada, imparcial, que é o que resolve, mas que a maioria dos estados não faz. A gente tem uma carência de qualidade, de técnicos no país inteiro. Eu digo isso porque eu já fui fazer trabalho em Minas Gerais, já fui fazer trabalho em Pernambuco, já fui fazer trabalho no Rio Grande do Norte, já fui fazer trabalho em alguns estados, em parcerias com outros tribunais de contas, e você vê uma carência fenomenal de técnicos para trabalhar em cima de políticas públicas. Muitos não sabem nem como é que faz. Então, a gente tem um nível de falta de consciência e de preparo tão grande que a gente precisa primeiro ter isso para desenvolver as coisas mais reduzcadas. Por exemplo, o sítio lá que eu tenho, eu tenho nascente, mas eu tenho que trabalhar com a minha nascente, eu tenho que manter a minha nascente. E nessa época agora de seca no país inteiro, a minha nascente não está funcionando. E aí, o meu caseiro ficou desesperado. O que é que eu faço, doutora? O que é que eu faço? Você não vai fazer nada. Por hora, nós vamos usar água dos mananciais, vamos comprar água dos outros mananciais, e essa nós vamos fazer de tudo para mantê-la. Porque quando a gente tiver o período de chuvas, então a gente vai tentar revitalizá-la. Enquanto isso, a gente está fazendo o quê? Colocando plantas ao redor dela que vão garantir uma limpeza da água, vão garantir que a água venha. Então, a gente está tratando de coisas naturais. Mas nem todo mundo tem essa capacidade e esse alcance, eu chamo de alcance. em relação à mata, Lorinaldo, você está a tirar o mogno, você procure alguém que conheça a árvore-mãe, que a árvore-mãe é aquela que equilibra toda a floresta. Já tem levantamentos de que elas, através das suas raízes, elas distribuem todo o nitrogênio, todos os materiais necessários, potássio, cobre, etc, entre os outros. Então, quando falta em alguma árvore, é ela que faz a distribuição. Então, cuidado para não pegar a árvore-mãe da floresta. Pegue, pelo menos, a terceira, quarta geração dela, porque ela vai ter que ficar lá. E a segunda geração, quando ela morrer, é ela que vai fazer essa distribuição interna, debaixo da terra. Que é isso que eu faço lá na propriedade. Eu procuro saber qual é a árvore que está sendo responsável para manter todo aquele ecossistema ali. Então, tem trabalhos, inclusive, de gente da Europa, de cientistas, mostrando esses canais dentro das raízes das árvores, que é uma coisa extremamente sutil. Você está começando a entender isso agora, em pleno século XXI, que as florestas, elas também são mantidas e equilibradas através das árvores-mães. que é elas que mantêm o equilíbrio do ecossistema delas lá, inclusive os nutrientes do subsolo. Então, essa questão aí de você tratar das políticas públicas, tratar das nascentes, tratar das matas ciliares, tratar daquilo que mantém e protege a natureza, é uma questão muito sutil e que nem todo mundo alcança. Nem todo mundo alcança. Então, o que é que a gente precisa de investir? Técnicos de ponta para poder auxiliar os governos a fazer esses planejamentos de alto alcance que englobam mais de 20 anos e que eles são extremamente detalhados e que vão basicamente nortear quem vai constituir e quem vai fazer os orçamentos públicos. Porque aí vai contemplar a política pública adequada a cada realidade. Então, isso daí a gente ainda não tem no país, no Brasil, agora, em pleno século XXI. Nós não temos ainda. E eu digo isso porque eu trabalho há 34 anos nessa história dos orçamentos públicos. Então, são essas questões que eu quero levantar. E controle populacional, vamos por menos, vamos por menos, que é muito delicado. Ok, vamos chamar aqui a Cris, levantou a mão. Cris, você pode se reportar o que já está discutido, mas eu vou levantar aqui o outro bloco. Lembrando o seguinte, nós já estamos já caminhando para o final do nosso bate-papo, são 9 horas e 25 minutos. Mas a questão é o seguinte, é possível conciliar interesses econômicos com a preservação do meio ambiente? O nosso colega Orinaldo, ele já deu uma pincelada nisso aí, mas é essa temática, não é possível a gente conciliar os interesses econômicos, a ideia de progresso? e uma agenda, uma pauta ambiental, ecológica? Boa noite, Gris, fica à vontade, se você quiser se reportar essa temática, fica à vontade, se não, aqui os colegas que já falaram, você pode se referir aí o assunto abordado por eles. Boa noite a todos e todas. Givaldo, muito obrigada pela oportunidade, aprendendo cada vez mais com vocês, né? Então, só tem que agradecer. Eu acho que o nosso governo está muito longe de fazer algo pelo meio ambiente, essa é a minha visão. Eu sou arte recicladora, faço parte da Rede Solar, que é um grupo de arte recicladores de Pernambuco, onde existem dez grupos que fazem arte para reduzir, né? E reciclar a matéria para não ir para o lixo. Antes que ela chegue ao lixo, a gente transforma em arte. Entendeu? E também já fiz parte da Defesa Civil, fui técnica da Defesa Civil durante dois anos. E os técnicos da Defesa Civil têm muito que aprender, muito que fazer, muito que estudar. Os governantes não estão nem aí. Não estão nem aí. É tanto que os outros países estão reclamando do nosso país. Certo? Aí eu escutei dizendo assim, pouco tem sido feito, eu acho que não tem sido feito nada. nada. Eu sou muito radical. Eu só vejo as matas, nossas matas pegando fogo, ninguém sabe de onde vem esse fogo. É o clima, é o clima, é o clima que está fazendo pegar fogo. Nós sabemos que não é, bem assim. E há pessoas voluntárias que estão doando a sua vida para tentar apagar esse fogo. Pessoas já morreram voluntariamente para nos ajudar. Porque quando eles estão lá, eles estão nos ajudando. Eles estão doando a sua vida por nós também. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos. e os nossos governantes não estão nem aí para nada. Tudo começa na educação e na reeducação do cidadão. e as escolas e os pais estão muito longe disso. Muito longe. São poucos os professores que se dedicam a ensinar os seus alunos e a fazer trabalhos que preservem o meio ambiente e ensinem. Eu fico orgulhosa quando eu vejo uma professora, Tamila, aqui falando e outros que se dedicam a ensinar os seus alunos a cuidar do meio ambiente. Fizera nós que todos os professores fizessem um pouquinho, mas, infelizmente, a realidade é outra. E a gente, como Nádia disse, está fazendo a parte dela, cada um tem que fazer realmente a sua parte. Cada um, se a gente for pensar, mas eu faço a minha, mas o vizinho não faz, eu não tenho que pensar no que o vizinho faz ou deixa de fazer, eu tenho que fazer a minha parte para tentar minimizar a situação do impacto ambiental. Dentro da defesa civil, falando como técnico, eles utilizam plásticos pretos para colocar na condição de barreira, porque é mais barato, mais em conta sobra mais dinheiro para os governantes. Eu trabalhei lá dentro e sei, eu trabalhei no administrativo da defesa civil da cidade do Paulista, aqui de Pernambuco. Mas existe um gel chamado gelmanta, que é mais caro o investimento, porém a durabilidade é bem maior e contém a barreira. Enquanto o plástico você coloca por causa do calor do sol, ele resseca, racha, acabou, se dá uma semana só, no máximo duas. Então, eles estão aumentando a poluição para esses plásticos. Para onde vai esses plásticos? A defesa civil não recolhe. Não recolhe, só coloca. Ele só coloca e deixa lá. Então, já está errado aí. Já está errado. Cris, permita-me, só para contextualizar aí para o pessoal, principalmente para o pessoal do Sul, é absurdo esse aspecto aí que Cris está falando, porque quando a gente passa na BR, ao largo daqueles bairros que estão ambientados em morros do Recife, essa questão dos plásticos é uma coisa horrorosa. De fato, o que ela está colocando aí é simplesmente absurdo. Se você, por um lado, quer minimizar o impacto de uma infiltração de água na barreira daquela, que não resolve, por outro lado, você causa um problema ambiental muito maior, porque quando você passou o tempo do período de chuva, fica aquele resquício de plástico jogado ao vento naqueles morros enormes. Péssimo. Só para complementar. Obrigada. Falou tudo. Então, assim, é só para deixar mesmo a minha contribuição. Eu acho que a gente tem que começar a fazer a nossa parte e fazer efeito também como professora, ensinar, repassar para os pequenos, para os que estão vindo a esse mundo já crescer com essa conscientização e tem que começar de casa. Agora, sabemos também que existem aquelas pessoas que moram em Palafitas e não tem nem educação escolar, nada, que não tem o conhecimento, mas conheço grupos que têm feito trabalho de reeducação sobre meio ambiente e eles parecem que são mais conscientes do que aqueles que têm formação. E eles começam a fazer a limpeza na área deles, eles começam a fazer artes com que aparece com garrafa PET, com latinha. Eu dou aula de arte e reciclagem, então eu transformo latinhas de refrigerante em rosas, certo? Fica parecendo ferro, em bijuterias e faço esculturas com jornal ou revista aramadas. Além de bolsas chiquérrimas para as mulheres aí para ir para casamento, tudo. Essas bolsas que vocês compram com strass, com tudo, a gente faz com caixa de leite. E fica perfeita igual você entrar na loja e comprar. Você pode fazer em casa. Rosas gigantes com papel. Então, nós podemos sim, antes daquele material que não serve mais para você, não está servindo de nada um livro, uma revista, um jornal. Ao invés de você descartar de qualquer forma, liga, procura saber na cidade se tem algum grupo que faz arte reciclável e eles mesmo vão lá e recolhem para transformar. Então, essa é minha contribuição e muito obrigado por aprender com você. Obrigado a você, Cris. De Cláudio Limar. Muito bem. Ah, tá. Só voltando aí à questão do controle populacional, eu acho que assim como a gente fala do controle social, o que a China fez, realmente foi errado. Eu acho que a questão aí é botar na cabeça das pessoas que elas não precisam ter tantos filhos a ponto de não poderem criar, né? Conscientização mesmo, planejamento familiar, é o termo correto, seria mais correto, que cada um sabe o tamanho da família que pode sustentar, né? Então, se cada um se a pessoa puder sustentar, beleza, pode ter até sem, se quiser, pode sustentar, é outra coisa. Então, eu não estou dizendo que a gente deva sair controlando cada casa, mas eu acho que é importante que a gente comece a se responsabilizar pelo que coloca no mundo, porque no fundo, quando você não se responsabiliza, você vai atrás do Estado, e nem sempre o Estado está à disposição para lhe ajudar. Agora mesmo, nós estamos diante de uma situação mundial, onde os representantes da ONU disseram o seguinte, que 2% da riqueza daquele bilionário, né? Elon Musk, né? Elon Musk, poderia resolver a fome no mundo. ele tem mais de 200 bilhões de dólares em riqueza. Então, ele, me parece que ele é que vai ser, já é o primeiro trilionário, se não me falha a memória, chegou um dia desse, somando tudo que ele tem, né? mas, assim, o líquido dele dá esses 200, aí. Então, ele resolveria muitos problemas, segundo o diretor do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Então, veja só a que ponto chegamos. É dessa questão aqui que eu estou colocando, ou seja, da autorresponsabilidade, que às vezes muitas pessoas não têm, né? Eu queria levantar aqui uma questão que realmente eu acho que é preocupante, já foi falado aqui, só relembrar que, assim, a Embrapa hoje tem um banco de germoplasma muito interessante e que ela faz o que de modo natural as pessoas da agricultura familiar fazem, sem saber, né? Que é o caso que o Lourinal está colocando aí, que ao plantar diferentes culturas em vários lugares, elas criam as suas cultivares diferentes. Acaba, lá no interior a gente tinha muito esse hábito, a gente plantava, estocava lá o que vai plantar no ano seguinte, no paiol de arroz, inclusive lá o nome do povoado é exatamente por conta disso, é paiol do centro, exatamente porque as residências tinham muitos paiols de arroz e tal e a gente colocava, separava a semente do arroz, separava a semente do feijão para poder plantar no ano seguinte. Então, só que a Embrapa está fazendo isso e aí está sendo destruída, né? Nesse atual governo, a Embrapa é outro órgão importantíssimo que está deixando de existir. Isso aí acaba também com a diversidade do próprio banco. Se você não tem como sustentar um banco de germoplasma, daqui a pouco você não tem nem como ofertar cultivar as diferentes aí como... com relação aí a... Eu queria só botar uma pitada aí de espiritualidade, né? Eu acho que tem uma... Eu acho que se a gente não pensar no planeta como esse organismo que é um lugar cheio de espírito também aí, né? Nós estamos... Somos seres encarnados aqui, tem uns espíritos que não estão colaborando aí com esse planeta, né? E é só para lembrar que nós ainda estamos nessa era de Cali, né? A era consumista, materialista demais, que se a gente não atentar para esse detalhe, nós só vamos... Nesse encontro aqui do desoneamento econômico e ecológico, eu anotei... Eu estava observando lá que os agropecuaristas estão acompanhando isso aqui com muito mais atenção do que as pessoas que estão interessadas em proteger o meio ambiente. Tem um cara lá que ele participa de todas as reuniões. Ele vai... Ele viaja atrás de cada assembleia para saber o que que estão debatendo, até onde pode ir, porque ele... Essa pessoa que eu identifiquei na reunião, ela simplesmente é representante do agronegócio, que é quem desmata. E eu só quero citar aqui o Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro. Ele destaca que só aparentemente o local é insignificante. Só aparentemente. E que ele pode interferir positiva ou negativamente dentro do processo de preservação também. Porque é no local que o global se firma. Qualquer produção em larga escala, e aí eu me refiro aqui, vamos pegar uma... O agro mesmo. Tudo que é produzido em larga escala no mundo, ele se sedimenta no local. Só que uma empresa grande, quando se instala no local, ela vai, explora aquela comunidade pequena, depreda o lugar, tira todas as riquezas, expulsa pessoas, desestrutura toda a biodiversidade do lugar, vai embora depois e deixa o prejuízo. Deixa a poluição. Eu acho que essa aí é uma das grandes preocupações. E aí a gente não deve também... Inclusive tem um deputado muito louco aí do Tocantins, que está com um processo agora no Senado. Se não me falha a memória, foi até aprovado já. estaria faltando apenas sancionar a compra de terrenos por estrangeiros, terras brasileiras por estrangeiros, porque até então a Constituição proibia que estrangeiros comprassem terras no Brasil. Já estão querendo abrir até isso. E é muito grave isso aí na minha avaliação. Ok, então assim, são nove horas e quarenta e dois minutos. A missa levantou a mão, já vamos para o encerramento. E sábado nós... Viu, Joimar? Preste atenção. Nós iniciaremos uma série que a gente intitulou aqui o Olhares sobre o Mundo Real. Essa série vai ser iniciada por mim. O tema da minha fala será Rascunho sobre as ranhaduras da contemporaneidade uma fala sobre o sujeito em carne viva. E o Julimar, a Mitz também vai estar falando, a Mitz, sobre a mulher, alguma coisa assim na história, se você quiser pode falar. O Giovanni vai seguir depois da minha fala da edição falar sobre identidade. na questão contemporânea. E o Nelson também fará o fechamento dessa série que é Os Olhares sobre o Mundo Real. Mitz. Com a Mitz nós iremos... Tem alguns questionamentos ainda que seriam levantados, mas o tempo aqui já está avançado. Vamos, então, passar aqui para a Mitz. Em seguida, vou pedir para o meu amigo Tarsiso... fazer... É um grujão, não é? Hoje... É, grujão, é. Fazer as contratações. Diga lá, Mitz. Primeiro, sobre essa série que você está falando aí, que eu vou falar sobre as mulheres, o viés que eu vou usar é o seguinte, as sociedades que foram exclusivamente femininas e a mulher em toda a sociedade que a gente conhece como o mundo, como que se desenvolveu todos os preconceitos contra a mulher, toda a luta das mulheres e também como foi que o socialismo e o comunismo alçaram a mulher a um nível altíssimo dentro da sociedade nesse mundo contemporâneo. As mulheres na Alemanha Oriental, inclusive Angela Merkel, é da Alemanha Oriental e ela deu um depoimento dizendo que se a mulher pode ser o que ela quiser ser, ela é pós-doutora na área de química, mas ela ao invés de ser apenas professora, ela foi ser política e ela disse que a mulher precisa de ter um papel igual ao homem dentro da sociedade e ela foi um exemplo vivo disso daí. E ela é egressa da União, da Alemanha Oriental, onde o comunismo existiu, aonde houve socialismo e comunismo, a mulher se desenvolveu. Onde existe cultura judaico-cristã, ela foi solapada. Então, esses paralelos eu vou fazer com fatos históricos. Então, vai ser um tema polêmico. Então, em relação a esse assunto que a gente está falando hoje sobre ecologia, eu tenho um amigo que mora na Europa e eu já tive em vários lugares da Europa também e pude observar essas questões da sociedade, como ela se comporta, ele estava reclamando que no lugar onde ele está, que é Suíça, as pessoas levantavam problemas bobos. E eu disse a ele, você sabe por quê? Porque eles já resolveram os problemas básicos, já resolveram seus problemas secundários, já resolveram seus problemas terciários e eles estão agora somente nas coisas mais sutis. O problema do Brasil é que nós não resolvemos nem sequer as questões básicas, básicas. Então, a gente ainda está na era da pedra lascada, no nível de desigualdade violento, em que a gente está reclamando problemas muito básicos. E o nível de desigualdade é tão grande que, embora, por exemplo, existam autoridades na área governamental, a maioria não tem alcance, não tem alcance. Se você for falar sobre o ambiente alemão, ele não sabe nem o que é isso, diz que é conversa de comunista. E isso a gente está vendo na presidência da república. Os caras são todos negacionistas, porque não tem nem cultura, não tem estudo, não tem alcance, não tem nenhum comparativo racional para saber como se situar. Então, para eles, tudo é teoria da conspiração, tudo é a universidade do WhatsApp, pacotes e mais pacotes de mentiras, não é fake news, não, fake news é um termo muito bonito, é mentira mesmo, é mentira, mentira, desinformação, é deformação das informações, mas é uma coisa que hoje está campeando no Brasil e que a gente tem que ter muito cuidado para lidar com isso, é o nível de desinformação e de deformação na informação gritantes, como nunca a gente viu na história humana, é o solapar da ciência, é o enterro da inovação e da tecnologia, então tudo isso a gente está vendo nesse cenário sombrio que está assolando o Brasil, enquanto a gente estiver nesse status quo, vai ser muito difícil a gente avançar, então o que a gente tem que fazer hoje é trabalhar com informação consistente, debelar essa desinformação e essa deformação das informações, isso daí é fundamental, e para isso a gente tem que ir atrás das fontes que são mais fidedignas, as fontes que são sérias, e esse trabalho a gente vai ter que fazer, agora, em relação, por exemplo, à moradia, em relação a reaproveitamento de lixo, tudo isso é uma questão da educação que infelizmente a gente não tem de forma massificada, nem tem como política pública, nós vimos até embriões disso daí no governo de Dilma, as pessoas podem dizer que mil coisas contra ela, menos isso, porque ela abraçou os objetivos do milênio que vieram da Unesco, e eu, como funcionária do Tribunal de Contas, eu ajudei a implementar nos orçamentos dos 223 municípios paraibanos que fizeram adesão ao programa da Unesco, para pegar a política pública e inserir nos seus orçamentos. Eu fui instrutora disso daí, dentro do governo Dilma, dentro dos programas do PNUD, dentro dos programas da Unesco, porque ela implementou isso nos quase 6 mil municípios brasileiros. Esse mérito ninguém tira dela, ninguém tira dela, e pouca gente conhece esse trabalho que foi feito. Foi o primeiro embrião que a gente teve e foi altamente abortado no governo Temer e no governo atual. Outra questão que a gente tem também crucial é a fome. Ninguém pensa em sustentabilidade com fome, com barriga vazia. A prioridade dele é comer. E o que a gente teve? A gente tinha estoques regulatórios no governo de Dilma, também no governo dela. A gente tinha estoques regulatórios. Para que você viu isso? Todos os grãos que você possa imaginar, o governo tinha estoques regulatórios. Isso fazia com que ela movimentasse o preço para que não aumentasse muito. Então, quando o produto escasseava no mercado, ela jogava os estoques que o governo federal tinha e aí deixava os preços no nível de equilíbrio consistente. Por isso que foi mantido o preço de feijão, o preço da soja, o preço do milho, o preço do arroz. Então, todos os grãos. Além disso, existia uma regulação em relação ao ICMS de todos esses produtos e dos impostos indiretos também de todos esses produtos com isenções e com alíquotas especiais que eram muito baixas e que todas as regiões seguiam. Foi isso no governo de Lula e no governo de Dilma. Temer acabou com isso, acabou com os estoques regulatórios, o dele manteve 10% só do estoque regulatório que no governo atual foi extinto. então nós não temos estoques regulatórios para a questão dos preços da cesta básica e também não temos mais as alíquotas especiais para os produtos da cesta básica que estavam em 68 itens. Ou seja, os pobres têm menos condição hoje de se alimentar porque os itens da cesta básica da cesta básica não tem mais alíquotas especiais. É uma alíquota comum, o preço comum e que eles não têm condição de pagar. Se a gente for fazer o levantamento dos preços, dos grãos da época do governo, do início do governo de Lula e do governo Dilma para os de hoje, você vê que ela extrapolou toda e qualquer projeção porque além de não existir mais estoque regulatório, nós não temos mais alíquotas especiais para a cesta básica. Então, isso majorou muito a cesta básica do brasileiro, principalmente o brasileiro pobre e do brasileiro paupérrimo. Não temos mais. Quer dizer, para pessoas que estão morrendo de fome, pensar em educação e pensar em sustentabilidade, isso não existe. Eles não têm condição de pensar nisso porque estão morrendo de fome. Então, é uma questão que eu levanto. Então, não é tão simplista assim a gente falar que as pessoas não fazem. Não fazem não é porque não querem não. Não fazem porque também não têm alcance. Não fazem porque não têm educação. Não fazem porque primeiro precisam de ter a barriga cheia. Então, são essas questões básicas que eu levanto para que a gente possa entender que nem sempre quem não faz as coisas não faz porque tem mal-vontada. Elas não fazem porque não têm condições de fazer. Então, é uma questão que eu me bato muito é essa questão da fome no nosso país. Então, dizendo isso encerro minha fala. Obrigado, Nádia. Levantou a mão. Vamos lá, Nádia. Vamos lá. Primeiro, quero falar para a Mirtz que a presença das mulheres na COP foi massiva. Mulheres maravilhosas, muito mais mulheres do que homens. Respeitadíssimas. Desde a prefeita de Paris, a Marina, Merlina, Mersa, é a mulher mais importante da Alemanha depois da presidenta. Mulheres da África, mulheres de Barbados, mulheres de de todos os lugares da Índia. Mulheres, mulheres e mulheres. Respeitadíssimas. Então, nos países civilizados não existe não existe essa discriminação. Muito pelo contrário. E o que acontece aqui no nosso país é isso mesmo que você falou. Nós não temos o básico. Nós não temos desde a educação até a comida. até o lixo, até a água, até o respeito, até o transporte, até o trabalho. Com fome ninguém faz nada. E é isso aí. É um país atrasadíssimo. Atrasado. Eu tenho vergonha de ser brasileira. Eu estou com vergonha depois de tudo que eu vi e que eu vejo. e você não estava aqui, mas eu vou falar para você o que eu falei aqui. A comissão brasileira tinha 476 pessoas. 476 passeando em Glasgow. E eu não vi ninguém anunciar aquela indiazinha maravilhosa daquele vídeo que vocês viram. Você viu, não é, Mirtz? Pois é, vocês não viram, eu vou colocar no grupo. Só ela. E ela não era da comissão. Ela foi por fora. Não teve palestra, não teve nada, não teve participação do Brasil anunciar em indiazinha e 476 pessoas passeando lá. Então, que país tupiniquim? Somos todos brasileiros, mas que país tupiniquim é esse? Por quê? Porque as pessoas não sabem votar. Porque as pessoas não sabem o que é um poder, o que é um governo, o que é um prefeito, o que é um presidente, o que é governar. Governar é ser dono de casa, igual ser dona de casa. Você cuida da casa e dos seus filhos. Eles só cuidam deles. E tudo vai por água abaixo. Água, fogo e tudo mais. E a ignorância continua cada vez mais. Inclusive, a ignorância, esqueci como é, Mirtes, o nome daquela ciência que faz a ignorância. Hein, Mirtes? Tem o nome de Zilvaldo que falou, sobre isso daí, ela até escreveu sobre isso, né? Eu adorei, eu fui pesquisar, adorei. Eu esqueci, eu esqueci o nome também, mas é uma coisa seríssima, é uma coisa estudada propositalmente e é justamente o que esse presidente está fazendo. Quanto mais burro, melhor. E não é só ele, não, isso eu vejo aqui, eu vejo aqui mesmo. e é isso aí, e aí vai tudo, sabe, a gente fica com vergonha, a gente fica com vergonha de tudo isso, porque nada vai para frente e quando a gente vê os outros países lá na frente, fazendo tudo, lutando, profissionais maravilhosos, e aqui os cérebros fogem, não conseguem lugar para trabalhar. Mádia, só recortando, é a agnotologia, a ciência. Isso, isso, exatamente, exatamente, isso tudo é maquiavélico, é proposital, é estudado e é feito de propósito, porque em terra de cego quem tem o olho é rei, né? Pois é, e não sei se vai dar tempo de eu fazer aqui uma leitura, inclusive era a tradução, porque você fez uma pergunta, né? Se a economia, sobre a economia sustentável, a economia nas florestas, você não fez isso, você não fez essa pergunta, Edvaldo? Podemos conciliar o interesse econômico, com a questão ambiental? Isso, isso, então eu vou fazer mais uma leitura aqui, tá? Olha, no início, a leitura que eu traduzi daquele vídeo, da COP, no início, na Terra, haviam mais de seis trilhões de árvores, mas nesse século, o número é imensamente menor em nome do progresso, mas, esta retirada de árvores contribuiu para que você peraí, as páginas, peraí, mas essa retirada de árvores contribuiu para, está contribuindo para o fim da humanidade, pois tudo agora está com problemas e a economia também está com problemas. Nós temos alguma chance de evitar o aumento da temperatura com a preservação das florestas, pois elas absorvem toda a poluição da atmosfera, limpam o ar e providenciam a água potável e fresca. Os países dependem da produção das florestas e a economia da Amazônia em pé pode trazer milhões para o país. A restauração das florestas por todo o mundo eliminará o risco do colapso total da terra. Muitas soluções já estão sendo implantadas em todas as partes do mundo, com a economia limpa, a sociedade saudável, com o ecossistema saudável. Quando as comunidades protegerem as florestas. Precisamos acelerar as ações globais para os investimentos sem destruir as florestas e entender o suporte que ela nos dá para a nossa resiliência. Precisamos preservar a biodiversidade existente em toda sua glória e esplendor na terra, no ar e no mar. A oportunidade de mudarmos a história está bem debaixo do nosso nariz, está em nossas mãos antes que seja tarde demais. É isso aí. Ok, obrigado, Nádia. Julio, é rápido, está aí, Julio, a tua fala, teu comentário? Incerrar aí. É, sim, é rápido. Só para lembrar que nós estamos falando aí, ver algumas críticas ao presidente, só lembrar que nós estamos falando da pessoa que recebeu o mérito científico antes de ontem e que visitou a torre de pizza também. Encontrou com o ator Jack Carrey. Exato. Eu só queria fechar aqui com uma reflexão porque há um exemplo de fazer a diferença de maneira consciente perante a sociedade. A Sei Shonoye, que é a filosofia de vida que eu sigo, eles têm implementado algumas ações bem interessantes. Eu estou aqui com essa revista, né? Círculo de Harmonia. Aqui são algumas ações, eles falam de algumas ações que a própria Sei Shonoye está tomando a nível mundial. Ações práticas que os seus próprios seguidores devem fazer, ou seja, tem um evento específico para o dia sem carro, são ações assim de incentivar as pessoas a plantar árvores, enfim, tem várias questões mesmo. E eles colocaram como algo prioritário dentro dos valores, antes era natureza, seres humanos, Deus. Agora eles colocaram Deus, natureza, seres humanos. Então, a gente tem que trazer um pouco mais a natureza, porque sem a natureza não há seres humanos. Então, primeiro Deus, depois natureza, depois seres humanos. Então, são valores que eles estão redirecionando para a prática da filosofia. E eu achei muito interessante uma fala aqui, só para fechar mesmo, ele destacando aqui que eu já até comentei em outros momentos que eu acredito que nós estamos no céu e não sabemos que estamos no céu. nós não vamos para o céu, nós já estamos nele, nós estamos num universo, nós estamos em cima de um planeta, né? Estamos vagando pelo espaço. Se a gente achar que vai para algum céu para além disso aqui, eu vejo que a gente vai para vibrações superiores, a gente está evoluindo dentro de um crescimento. Mas aqui é o céu, a gente está no céu aqui, a gente só vai vibrar em outra frequência daqui a pouco. E aí cabe a nós fazermos a nossa parte em cuidado desse planeta, né? Eu participei de uma ação no último final de semana aqui em Caxias. Ali o Gilvaldo deve saber onde é que fica o Pai Geraldo. Só no bairro Pai Geraldo foram retirados 900 toneladas de entulho só no bairro Pai Geraldo. É muita coisa. É muita falta de consciência, entendeu? De pessoas que pegam a carrada de entulho e jogam em qualquer lugar da cidade. Então, assim, nós estamos diante de um grande problema. Então, mas o a Seixonei diz aqui que Buda quando despertou para a verdade ele afirmou que tudo os rios, terras, montanhas, árvores, seres animais e seres animados e inanimados absolutamente tudo é expressão do próprio Deus. Então, ele compreendeu isso. Isso foi o grande despertar, né? Foi o grande... Ele se tornou o iluminado por conta de... Depois de seis anos de meditação, ele chegou a essa compreensão, né? Então, a Seixonoia trabalha em cima dessa verdade que é você descobrir que é filho de Deus, né? Mas que você é um no universo, né? E que o outro é meu irmão aqui, né? O outro é meu espelho também, né? No fundo, somos da mesma família. e não é fácil entender isso, né? E que tudo está interligado. Árvores, todos são filhos da mesma criação, né? E a gente está aqui só para evoluir, né? Essa é a ideia que a Seixonoia trabalha, mas que não é fácil de se aprender essa verdade para... Por isso que eu gosto dessa filosofia, porque ela é uma filosofia de vida prática, né? E aí eu destaco aqui que na revista está colocando aqui o seguinte, quando conseguimos sentir a unidade intrínseca entre todos os seres, a gente vai poder enxergar que essa ideia de que somos divididos ela é só uma ilusão. E só para fechar mesmo, eu acho que a gente está vivendo uma lila, né? Os indianos costumam usar esse termo, o jogo divino, né? Tem hora que eu fico observando quando a gente age de maneira tão irracional, consumista, em cima de materialidade sem sentido, assim, eu fico refletindo que eu acho que eu acho que Deus fica olhando para a gente e rindo na nossa cara, entendeu? Porque às vezes a gente age tão de maneira irracional diante da vida, né? E eu acho que a gente vive num jogo divino aí que a gente precisa equilibrar, né? Se equilibrar, não é fácil. não é fácil, mas é um desafio para todo mundo, né? Básico, é isso. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado por ter trazido a nossa bióloga. O convidado para o sábado. O Tarciso quiser fazer o vexamento aí. Florinaldo, para as suas contribuições, a Mirtes. E sábado, estamos aqui falando a respeito do rascunho sobre as ranhaduras da contemporaneidade, uma fala sobre o sujeito em carne viva. Vai ser uma provocação apenas. Elevadíssimo o seu tema, viu? Assim, lá para as alturas. É, é pesado. Vai ser uma provocação. Tarciso, faz um encerramento aí, você que já está no caminho de casa aí. Eu acho que foi extremamente enriquecedor aí. E olha que entre as várias vertentes que existem desse problema, a gente nem tocou no problema do agronegócio, né? Que é um dos grandes impactos do meio ambiente hoje. E eu não vi essa abordagem pelo que eu, pelo pouco que eu olhei lá no encontro de Glasgow. Não vi nessa linha. E, claro, Nádia tocou no assunto da escandalosa comitiva nacional lá sem representação nenhuma. Eu acho que isso é péssima a imagem do país, né? Infelizmente. Aqui não se trata de política nem de preferência nem por ninguém. é questão de imagem mesmo. Péssimo. A salvação foi a índiazinha que foi por conta própria e deu um show, né? Pelo menos a turma sabe que os brasileiros originais são o top nesse país ainda. Felizmente. Mas, uma boa noite a todos, um bom domingo aí e uma semana maravilhosa. Boa noite. Só para terminar, amanhã vai haver o primeiro festival fora Bolsonaro, vai ser em João Pessoa. É o festival, viu? Começa às 16 horas no domingo. Legal. É que é isso. Vai ser na Praça da Paz e os bancários. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Certo? Vai ter a partir das 16 horas muitos artistas tocando, cantando e falando fora Bolsonaro. Um abraço a todos. Boa noite. Valeu. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Até a próxima.